Eu me casei com verdadeiro avião Minha mulher que sempre foi carinhosa Chegava ao fim de semana, ficava muito nervosa Preocupada com a minha pescaria Não falava, mas sabia dessa verdura amorosa Muito esperto, o peixinho eu fazia Mas a dana da sabia que era peixe do mercado Era tainha, era sardinha, era rubalo Pra vocês agora eu falo Era peixe carimbado Um certo dia eu saí para pescar Ela ficou a chorar, me apertou o coração Até confesso que de tudo já larguei Mas quando em casa cheguei, foi que eu vi a situação E eu que era um famoso garanhão Fiquei de calça na mão com aquele desengano Tô carregando este peso na cabeça E eu duvido que esqueça A dor que traz um pé de pano Agora eu sei quanto dói a traição Eu que era um garanhão Tô em casa bem quietinho Eu aprendi rapidinho a lição Por causa dos gavião Hoje eu cuido a do meu ninho Na minha vida quero que ninguém se mete Pode ficar com a insete Que matava a minha fome Eu aprendi a que se faz, a que se paga Amor é fora, é uma praga Só pra mim aí eu sonho Amor é fora, é uma praga Legenda Adriana Zanotto